Se eu fingir e sair por aí na noitada me acabando de rir E se eu disser que não digo e não lio e que fico, só vou aprontar É que eu sombo direitinho, assim bem miudinho, cê não sabe acompanhar Vou arrancar sua saia e pôr no meu cabide só pra pendurar Quero ver se você tem atitude, se vai encarar Se eu sumir dos lugares, dos bares, esquinas e ninguém me encontrar E se me virem sambando até de madrugada e você for até lá É que eu mando direitinho, assim bem miudinho, cê que você vai gostar Vou arrancar sua blusa e pôr no meu cabide só pra pendurar Quero ver se você tem atitude, se vai encarar Chega de fazer fumaça, de contar vantagem Quero ver chegar junto pra me juntar Me fazer sentir mais viva, me apertar o corpo e a alma Me fazendo suar Quero beijos sem tréguas, quero sete mil léguas sem descansar Quero ver se você tem atitude, se vai encarar Se eu fingir e sair por aí na noitada, me acabando de rir E se eu disser que não digo e não ligo e que fico, só vou aprontar É que eu sambo direitinho, assim bem miudinho, cê não sabe acompanhar Vou arrancar sua saia e pôr no meu cabide só pra pendurar Quero ver se você tem atitude, se vai encarar Quero ver se você tem atitude, se vai encarar Quero ver se você tem atitude, se vai encarar Quero ver se você tem atitude, se vai encarar Quero ver se você tem atitude, se vai encarar